Olá, criançada! Professor Rafael, União Brasil, tudo bem com vocês? Vamos praticar mais uma aulinha hoje. Hoje iremos usar tampinhas. Professor, eu não tenho tampinha. Não tem problema. Você pode usar bichinho, você pode usar a bolinha, vai rolar muito. Então, eu não aconselho bolinha. Você pode fazer bolinha de papel que ela não vai rolar. Aí, beleza. Você pode pegar um bonequinho, um bichinho, aqueles potinhos de margarina da mamãe. Você vai escolher o objeto que você tiver em casa. A tampinha dá certo e nós já temos bastante aulas praticando e usando a tampinha que você deve ter guardado em casa. Então, vamos usá-la. Aqui hoje, nós vamos usar quatro cores diferentes de tampinha, porque nós vamos participar em quatro. Na sua casa, se você não tiver tampinha de cor diferente, você pode pegar uma tampinha e colar uma fita crepe colorida, pode colocar uma fita isolante, fazer um risquinho para diferenciar as tampinhas dos adversários, tá bom? Eu fiz um círculo com o giz de lousa no chão. Você pode, na sua casa, fazer com uma fita crepe, com um barbante, com um pedaço de pano. Se tiver no chão, na grama ou na terra, você pode fazer o círculo na terra. Tudo isso daí, você vai criar vários círculos para que revisemos a atividade do tiro ao alvo. Tiro ao alvo com a matemática. Por que com a matemática? Nós colocamos números 10, 20, 30 e o centro 50. Por que o centro 50? Porque quem controlar a força, quem fizer a precisão, merece ganhar um pontinho a mais, não é verdade? Então, nós vamos usar cinco tampinhas cada um. Iremos realizar a atividade, controlando a força, fazendo o cálculo dos números, fazendo o movimento. E no final, nós vamos somar. Então, você em casa também vai somar a quantidade de pontos. Eu fiz 10, 20, 30, 50. Você pode fazer 1, 2, 3, 5, 5, 10, 15, 20, 30. Você vai escolher a quantidade de números, mas vamos realizar a atividade da matemática também, tá bom? Começando a nossa aula falando sobre a palavra respeito à educação. Respeito com os pais responsáveis e mais velhos. Educação e amor para transformarmos o mundo. Perfeito, crianças? Estou aqui com a Lins, a Anny e o Felipe e hoje eu também participo. Cada um vai ter uma tampinha. Pessoal, entendeu a atividade, não é? Então, nós vamos realizar a atividade, controlando. Eu já ensinei para vocês. Não adianta jogar com força, não adianta jogar fraquinho. Então, você pega a tampinha e joga com um controlado a força. Sim, pode fazer assim. Você pode fazer assim, se você conseguir. Se você estiver no chão, o chão for liso e você quiser usar um peteleco. Olha aqui o que eu faço, ó. Peteleco, ela foi torta. Se você fizer um peteleco mais forte, ela vai até lá. Entenderam o movimento? Quem está fazendo um peteleco mais forte? Opa! Entenderam? Ó, dá para ser feito com peteleco. Só que hoje nós vamos fazer arremessando a tampinha. Todos de pé. Atenção, Felipe. Pega a tampinha e encosta aqui, por favor, que nós vamos começar a atividade. Princesa, você vai ser a primeira. Felipe, segundo. Terceiro e eu sou o quarto. Tá bom? Um de cada vez. Um, dois, três e vai. Opa! Ótimo, Felipe! Ótimo, Felipe! Opa! Ótimo, 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 ótimo! Isso! Ela parou. Pessoal, um comentário. Se a tampinha parar em cima da linha, nós vamos voltar a jogar de novo. Se ela parar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, prevalece aonde ela estiver, tá bom? Gatinha, você? Opa! Ela rolou! E aí, ela parou quase, Felipe, para trás. Não é só vez, vamos lá, princesa, agora você joga duas tampinhas, uma de cada vez. Vai! Uma! Opa! Ela rolou, 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 e parou. Joga de novo. Felipe, duas tampinhas, ela escorregou. Aí, calma. Nossa, ela passou e vai voltar. De novo, outra tampinha. Calma, 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 vixi, passou para fora. Volta, Felipe, Felipe, aqui. Deixa a tampinha lá. Não, filho. Você já jogou duas. Ela paga fora, a sua também para fora. Fica lá. Gatinha, duas tampinhas. Uma. Nossa, tirou a minha tampinha do lugar. De novo. Aê. E uma. E duas. Deixa a minha tampinha rolar para lá fora. Gatinha, as suas duas últimas tampinhas. Vamos lá. Uma. Respira. Controlando a força. E duas. Ótimo, Felipe. Opa, ó, coloca lá na frente. Presta atenção. Aê. Nossa, beleza. Vamos lá. Aê, uma. E duas. Minha vez, hein? Uma. Ah, ela quase foi para fora. Duas. Agora nós vamos contar os pontos. Calma que nós vamos contar. Presta atenção comigo aqui. Vamos contar o vermelho primeiro. Aqui, ela está um pouquinho para casarinha. Então, ela vai valer 20 pontos. Então, nós temos 20. E aqui? 40. E aqui? 60. Vermelhinho, 60. Laranja. Vamos lá. 10. 20. 20. 40. Ótimo. Agora vamos no verde. Tampinha verde. Nós temos 30. 40. 50. Mais 20. 70. Ótimo. E a branquinha? Nós temos 20. Aqui ela está para cá. Então, ela vale 20. São 40. A minha tampinha estava no 50. Eu tive um adversário aqui com o Robert Tampinha longe. Então, ela fez o trabalho de bode também. Tem que empurrar a tampinha do adversário para lá. Valeu. Lógico que valeu. Eu perdi a chance do 50. Ela foi parar no 30. Então, eu tenho 40 mais 30. 70. Eu empatei com a tampinha verde hoje. Então, pessoal. O que aconteceu? Nós fizemos um movimento. Realizamos atividade. Tem que prestar atenção. Você pode estipular na sua casa. O tampinha que você quiser. Realize atividade. Pratique. Curta as atividades. Os vídeos dos professores. Aulas maravilhosas. Aguarde o retorno de vocês. Cuidem-se. Protejam-se. Até a próxima aula. Um super abraço. Tchau. Tchau.